Existem cinco perguntas muito importantes que a gente precisa responder dentro desse modelo de negócio. Quando eu falo modelo de negócio do marketing de relacionamento, então sempre a gente tem o quem, o que, como, quanto e por quê. Quem pode fazer esse negócio? Quem? Qualquer pessoa pode empreender com esse modelo de negócio. E aí, logicamente, esse negócio tem algumas características. Mas o mais importante não é as características do negócio, são as características das pessoas que desenvolvem esse negócio. E eu costumo dizer que existem os vencedores insatisfeitos. Para mim, os vencedores insatisfeitos é o meu público-alvo. São aquelas pessoas que eu procuro, são aquelas pessoas que eu quero encontrar. Logicamente, eu não sei quem são essas pessoas. E é exatamente fazendo os contatos, os convites, fazendo as perguntas certas, que eu descubro se aquela pessoa é um vencedor insatisfeito. Eu costumo dizer que vencedores satisfeitos são ótimos clientes. Mas vencedores insatisfeitos são ótimos empreendedores. Porque não importa qual é o nível de satisfação que essas pessoas tenham. O que é importante é entender que a pessoa que vai se mover para o próximo passo são as pessoas que têm um porquê. Então, eu sempre falo, quem é que pode empreender dentro desse modelo de negócio? Primeiro, tem que ter no mínimo 18 anos. E segundo, tem que ter uma forte vontade de sair de onde você está para o próximo nível financeiro, para o próximo nível de empreender. Então, quem? Eu diria qualquer pessoa. Porém, dentro dessa qualquer pessoa, os vencedores insatisfeitos são as melhores pessoas para você empreender. Por quê? Porque, na verdade, o insatisfeito vai encontrar o motivo para se mover, para se fazer. O satisfeito, ele está satisfeito, já empreendeu, talvez, já está muito satisfeito dentro daquela padrão financeira que ele vive. Então, talvez ele não vá se encaixar dentro do nosso modelo de negócio, porque, de fato, o nosso modelo de negócio tem que ter trabalho, tem que ter empenho, tem que ter resiliência, tem que ter superação, como qualquer outro negócio empreendedor. Então, essa é a primeira pergunta. Quem? Segundo, o que é esse negócio? O que é esse modelo de negócio de marketing de relacionamento? E eu, há muitos anos, eu falo que eu construo... Quando alguém me pergunta, o que você faz, Renato? Eu digo, eu construo o mercado consumidor no atacado e no varejo para uma companhia multinacional que está presente em mais de 60 países, quase 3 bilhões de dólares de faturamento e que está em expansão no nosso país. Então, o que eu faço? Eu me associo diretamente a uma indústria, a uma fábrica, a uma produtora de óleos essenciais e eu formo o mercado. Quando eu falo que eu formo o mercado no atacado, significa que eu formo novos empreendedores, como se fossem novas franquias pessoais, novas pessoas que vão usar e vão comercializar ou vão compartilhar esses óleos com outras pessoas. Então, a gente, na verdade, nós temos, dentro do modelo de negócio, duas coisas importantes. Primeiro, eu sou um consumidor dos óleos essenciais. Segundo, eu formo o mercado. De que maneira eu formo o mercado? Formando novos empreendedores. Quando eu falo que eu sou um consumidor, eu não sou um simples consumidor, sou um consumidor empreendedor, que empreende também, porque existem aquelas pessoas que são apenas consumidores e não empreendem dentro do modelo de negócio da tua terra. Então, eu consumo os óleos essenciais, mas também eu formo o mercado, ou seja, eu trago outras pessoas, vou botar entre aspas aqui, os representantes ou aquelas pessoas que vão levar essa mensagem à frente dos óleos essenciais. Então, e logicamente, tem aquelas pessoas que, ao analisar essa oportunidade, os vencedores satisfeitos, muitas vezes eles só querem o produto. Então, eu formo no varejo, que é formação de clientes, e formo no atacado, que é formação de novos empreendedores. Então, isso é, o que é esse negócio? Ok, então, o que, quem pode fazer, o que é esse negócio, como ele funciona? Praticamente, nessa segunda resposta, eu já respondi a segunda pergunta e a terceira ao mesmo tempo. O que é e como esse negócio funciona? Mas o basicamente é que nós eliminamos os intermediários. Não tem intermediário entre nós e a Doterra. A Doterra é produtora, nós nos associamos através de um cadastro e ao nos associarmos, nós temos acesso a produtos mais baratos, com 25% de desconto. Esses descontos, que são de 25%, se eu realmente me comprometer em um programa de fidelidade junto à companhia, se eu comprar mensalmente, eu vou ter esses meus descontos ampliados em mais 10%, depois em mais 15%, 20%, 25% e até 30%, o que dá de 25% para 30%, estamos falando de quase 55% de desconto. Então, eu tenho acesso à indústria mais barata e, naturalmente, eu tenho acesso a outros empreendedores que vão poder, então, trabalhar com a Doterra também. Então, eu costumo dizer que dentro do nosso modelo de negócio, a ideia é simples, eu prefiro ganhar 1% do esforço de mil pessoas do que 100% do meu próprio esforço. Faz sentido isso, não é? Então, eu prefiro ganhar 1% de 10 milhões do que 100% de 100 reais, de mil reais. Isso é o básico. Isso é uma frase de John Paul Goethe que eu aprendi há 30 anos atrás, né? Então, ele dizia, eu prefiro ganhar 1% do esforço de 100 do que 100% do meu próprio esforço. Só que dentro desse modelo de negócio, não é 1% de 100. Pode ser 1% de mil, 1% de 10 mil, 1% de 50 mil. Então, essa escalabilidade do nosso modelo de negócio é muito interessante também. E algumas pessoas perguntam, quanto é que eu posso ganhar? Quanto? E, na verdade, o céu é o limite. Ou seja, você não tem um limite. O limite, como diz Jim Rohn, as nossas únicas limitações são as limitações autoimpostas. É aquilo que você acredita. Se você acredita que é possível, é possível. Se você acredita que é impossível, é impossível. Logicamente, você não pode ficar somente no âmbito do acreditar. Você precisa se empenhar, você precisa se dedicar, você precisa ter uma rotina. Bom, então, quanto é que eu posso ganhar? Depende. Em quanto tempo você quer ganhar isso? E é bem interessante que, às vezes, eu pergunto para as pessoas, quanto você gostaria de ganhar? Pé no chão, sem muita ferula, sem muitas viagens e tal, quanto você gostaria de ganhar? E as pessoas falam, poxa, uma renda de 10 mil por mês seria muito bom. Aí eu pergunto, o que você está disposto a fazer para ganhar essas 10 mil? Qual é a carga horária diária que você vai trabalhar dentro desse modelo de negócio para que você atinja esse seu resultado? E é interessante que as pessoas têm facilidade de dizer o quanto gostaria, mas têm dificuldade de dizer o quanto trabalharia. Então, logicamente, isso tem que ser uma coisa com coerência. Tem que ter coerência nas coisas. E, às vezes, algumas pessoas falam assim, mas eu não acredito que possa ganhar 100 mil por mês. Eu falei, tudo bem, mas você acredita que possa ganhar quanto? Ah, acredito nos 3 mil. Ok, então vamos trabalhar para ganhar 3 mil. Quando você chegar nos 3 mil, sabe o que vai acontecer? Você vai acreditar que pode ganhar 7, 10, 15. E aí você vai... A crença é crescente. Ou seja, você vai acreditar até aqui. Quando você chega aqui, você acredita que pode ser mais. Não tem problema. Você não precisa acreditar que vai chegar a Presidential Diamond, que vai ter grandes resultados. O que você precisa acreditar é que você pode chegar no próximo passo. Se você acredita que pode chegar no próximo passo, quando você chega, você vai, então, trabalhar para o próximo passo. E assim sucessivamente. Então, isso é bem legal também. Agora, por que eu vou empreender? E uma coisa muito interessante. Não é que eu... Eu costumo dizer que quando eu era militar da Força Aérea, enfermeiro, não é que eu não gostava do meu salário. Eu não gostava do salário do meu chefe. Entende isso? Então, eu sabia para onde eu ia. Eu era sargento, sabia que eu ia ser, no máximo, um suboficial. E eu sabia quanto que o suboficial ganhava. Não é que eu não gostava do meu salário. Eu não gostava do salário dele. Então, eu sabia para onde eu ia. Eu só sabia onde eu poderia chegar. Então, o meu trabalho, o meu empenho, a minha dedicação era simplesmente porque eu sabia onde eu ia chegar. E aí, eu faço uma pergunta básica. Fazendo o que você faz, aonde você espera chegar? Imagina, o que você tem feito nos últimos cinco anos? Nos últimos cinco anos, o que você tem feito? O que você ganha por estar fazendo esse trabalho já há cinco anos? E aí, é interessante que as pessoas, elas pensam, poxa, mas agora vai mudar o governo e tal, então isso vai melhorar. Não, se você não muda, não é o governo que tem que mudar, é você que precisa mudar. Entende? Porque se você vem fazendo, se você vem plantando alguma coisa e está colhendo a mesma coisa, se você continuar plantando, fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Se esse seu trabalho é um trabalho de CLT, ele é de carteira assinada, você não vai escalar isso nunca. Por quê? Porque você é limitado ao tempo. Então, você se limita ao seu tempo. Então, naturalmente, você vai ganhar aquilo que o seu patrão diz que você merece e você vai se aposentar ganhando aquilo que o governo diz que você vai merecer. Agora, de fato, quanto é que você vai ganhar? Qual é o seu nível que você pode se aposentar? E vamos chamar de aposentadoria? Porque empreendedor, pessoal, não tem aposentadoria. Empreendedor que faz o que gosta, principalmente, não se aposenta. Não é o quanto você ganha como empreendedor, entende? Ao longo dos meus 30 anos empreendendo, não é o que eu ganho hoje que vai me fazer me aposentar, é o que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei ao longo desses 30 anos. De que maneira, de que inteligência financeira você tem para você entender que você tem que ganhar, você tem que gastar, mas você também tem que poupar, economizar e investir. E ao longo da minha vida eu aprendi muito isso. Essa prática do gastar menos do que ganha é fundamental para que você possa ter no futuro, definir de que maneira você vai se aposentar, vamos chamar assim. Criar a sua liberdade financeira, porque se você ganha 100 mil, gasta 120, você está quebrado, você está endividado. Não é isso que... Não adianta você, dentro desse modelo de negócio, achar que vai ganhar muito dinheiro e vai gastar muito dinheiro, porque sempre você vai achar que possa melhorar. Talvez o teu sonho era ter um carro zero, agora que você tem, você vai querer ter um carro importado, você vai ter querido ter um carro de 500 mil, mas agora que você tem um carro de 500 mil, talvez você vai querer comprar um helicóptero, quem sabe um avião, enfim. Então, não tem limite para gastar. Então, uma das coisas que mudou muito a minha vida não foi o quanto que eu somente ganhar, mas a inteligência financeira que eu desenvolvi para entender que a minha aposentadoria, se eu que precisava fazer. E, naturalmente, através de conhecimento, e eu tenho mentores, posso até falar aqui, Tiago Nigro, Bruno Perini, o Economista Sincero, enfim, algumas pessoas que eu sigo no Instagram, no YouTube, que eu ouço, que eu aprendo, mas muito antes dessas pessoas existirem, talvez, nem sei se eles eram nascidos, eu já fazia alguma coisa dentro desse modelo de trabalho, porque eu estudava sobre esse assunto. Ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, a diferença da classe média com a classe pobre. Então, a gente começa a entender essa dinâmica que foi muito importante para mim. Então, por que fazer isso? Talvez, quando eu falo quem, o quê, como, o quanto, o porquê, o porquê está no final, mas, na verdade, o porquê teria que estar na frente, no início de tudo, porque tudo começa pelo porquê. Por que você vai acordar mais cedo? Por que você vai dormir mais tarde? Por que você vai empreender? Por que você não vai se acomodar fazendo o que você está fazendo? Entende? Então, isso é muito importante, você entender o seu porquê, ele é muito importante. Então, o meu porquê principal era para onde eu estava indo. Eu sabia que para onde eu estava indo não ia me completar, não ia fazer de mim, financeiramente falando, uma pessoa satisfeita, feliz, realizada. Eu sabia para onde eu estava indo, entende? Então, é uma pergunta muito simples. Fazendo o que você faz, aonde você espera chegar? Aonde você espera estar daqui a 5, 10 anos? Fazendo o que você faz. Por que não investir em um modelo de negócio? E eu diria para você, pelo menos 12 meses, 12 meses fazendo de forma certa esse trabalho com a Adoterra, com esse modelo de negócio, com o marketing de relacionamento. E, logicamente, aqui eu estou falando, dentro da minha experiência de 30 anos, eu não tenho nada melhor do que Adoterra no planeta para você empreender dentro desse modelo de negócio. E aí, para a gente terminar esse vídeo, que já está ficando um pouquinho longo, por que, então, esse modelo de negócio foi tão importante para você, Renato? Principalmente porque baixo investimento. O que eu invisto nele é menos de um salário mínimo. Esse foi o meu investimento, né? Ou seja, algo simples de se fazer, entende? Segundo ponto importante, eu não tinha que me abandonar ao meu emprego, ao meu trabalho. Quando eu comecei dentro desse modelo de negócio, eu era sargento e enfermeiro, trabalhava de 7 da noite às 7 da manhã, fazia odontologia de 8 da manhã até às 5 da tarde, e eu comecei assim, nas minhas horas livres. Então, eu não tinha risco nenhum, eu não tinha que abandonar meu emprego, eu não tinha que botar muito dinheiro, e eu trabalhava nas minhas horas livres. O meu risco era dar certo, né? Se der certo, e exatamente esse foi o meu raciocínio. Eu falei assim, eu não tenho nada a perder. Então, e quando eu vi essa escalabilidade do modelo de negócio, eu falei, cara, eu tenho um negócio da minha vida. E olha que isso foi há 30 anos atrás. Não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha redes sociais, né? Não tinha mídia, não tinha nada disso aqui que a gente está falando hoje, o WhatsApp. Nossa, quantas ferramentas nós temos hoje. E que dinâmica maravilhosa é essa? Porém, o marketing é de relacionamento. As redes sociais e tudo mais pode ser uma ferramenta para te aproximar de pessoas, mas o marketing é de relacionamento. Você tem que se desenvolver com essas pessoas que você contata e convida. Você precisa ter uma relação mais profundamente. Lógico que você não vai ter uma relação com toda a sua equipe, porque não dá. Hoje nós temos mais de 50 mil pessoas, então, na nossa equipe, não tem como me relacionar com essas pessoas todas. Porém, com aquelas pessoas que eu pessoalmente cadastrei, patrocinei, e algumas pessoas da minha segunda geração, até da terceira eu consigo falar com algumas pessoas, mas não dá para falar com todo mundo. Por isso que a gente usa as redes sociais, usa o canal do YouTube, enfim. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos. Quem sabe eles podem ser inspirados também a ter uma história muito legal com esse modelo de negócio. Enfim, até a próxima. Um bom trabalho. Deus te abençoe.